Você sabia que 50% das pessoas depois dos 40% passam de diabetes tipo 2 e que exercício físico pode ajudar você a prevenir? Veja só essa informação de um site chamado Escola de Saúde Global e eu achei muito interessante decidir compartilhar com você. Ele diz o seguinte, que a resistência à insulina é comum encontrada em indivíduos com sobrepeso, indivíduos obesos e também está relacionado à inatividade física e o baixo peso quando a pessoa nasce. Há também evidência de que os fatores genéticos podem predispor uma pessoa a tornar-se resistente à insulina. Mas a resistência à insulina é encontrada em várias doenças, sendo a mais comum diabetes tipo 2. E uma vez que a resistência à insulina aumenta em grande quantidade, o risco de diabetes aumenta também. Então a resistência à insulina é um enorme problema de saúde global. E diabetes agora é reconhecido como epidemia global com potencial de causar uma crise mundial de saúde das pessoas principalmente depois dos 40%. E veja bem, uma atividade saudável e uma atividade física regular para manter o peso corporal normal pode prevenir ou pelo menos atrasar o aparecimento à resistência à insulina e diabetes tipo 2. Então o exercício, assim como a insulina, aumenta a absorção do açúcar do sangue para os músculos reduzindo assim o açúcar no sangue. E isso é um benefício para as pessoas com resistência à insulina uma vez que eles têm problema para manter o açúcar no sangue normal. Além disso, a sensibilidade à insulina aumenta até 48 horas após o exercício. Isso significa que as pessoas que têm resistência à insulina poderão resgatar alguma dessas sensações exercitando-se regularmente. Bom, está aí uma dica para você. Se você quer se joga depois dos 40, você tem que se preocupar com isso. Se você está acima do peso, se você está obeso, se você é sedentário, tem que se preocupar sim. Porque realmente, como diz aí, é algo alarmante. Quase 50% das pessoas depois dos 40 estão tendo diabetes tipo 2. E uma coisa que você pode solucionar isso, fazendo exercício físico regularmente e com uma alimentação saudável. Eu vi essa matéria aqui, achei muito legal, decidi compartilhar com você. E eu gostaria que você compartilhasse isso com as pessoas. Vamos levar essa informação para as pessoas, para as pessoas se preocuparem mais com a sua saúde. Porque se a pessoa quer se joga depois dos 40, se você realmente se preocupa com a sua saúde, se preocupa com o seu corpo, tem que levar essa série. Eu gostaria que você curtisse. É bom a gente saber que as pessoas estão curtindo, está gostando dos vídeos. E também vamos compartilhar isso com as pessoas, vão levar essas informações para as pessoas. Vão ajudar as pessoas a se conscientizar da importância de cuidar da saúde enquanto é tempo. Ok? Obrigado pela atenção, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.